Atenção, direto para o estúdio de vida da redação da Jovem Pan, repórter Tiago Muniz, uma informação importante. Diga, Tiago. Tiago Berraes, policiais militares controlaram na madrugada de hoje uma rebelião dentro de uma unidade de saúde experimental da Fundação Casa, que era liderada por Champinha, o homem que se tornou conhecido pelo sequestro e morte de um casal em 2003. Essa unidade fica localizada na zona norte da capital paulista e Champinha, mesmo já hoje maior de idade, com mais de 30 anos, ainda está internado nessa unidade experimental de saúde porque ele foi considerado sem capacidade psicológica de conviver em sociedade. Depois desse crime ele foi detido, internado na Fundação Casa e aí, quando ficou maior de idade, o Ministério Público pediu a interdição dele. Então, ele está nessa unidade experimental de saúde. Nessa madrugada, portanto, houve essa rebelião. Roberto Aparecido Alves, Cardoso, Champinha e outras duas pessoas fizeram um funcionário refém. A polícia militar foi acionada pouco depois das duas da manhã e, a partir daí, houve uma negociação que durou duas horas. Segundo a PM, o caso foi resolvido depois desse período. Ninguém ficou ferido. Os três internos, entre eles o Champinha, foram encaminhados depois de volta para os locais dentro da unidade. A respeito disso, o governador de São Paulo, João Dória, publicou uma mensagem no Twitter falando do fato, cumprimentando a polícia de São Paulo. E ele aproveitou para defender o fim da maioridade penal para crimes hediondos e que criminosos como ele, o Champinha, sejam enviados para a cadeia sem qualquer benefício. O Champinha permanece, portanto, internado sem tempo definido a pedido do Ministério Público por essa incapacidade de conviver em sociedade. Champinha, como eu disse, ficou conhecido pelo sequestro e morte do casal Liana Friedbach, na época com 16 anos, e Felipe Café, que tinha 19. Liana ainda foi abusada várias vezes pelo próprio Champinha e pelos comparsas dele. Da redação, nós voltamos ao estúdio do Jornal da Manhã. Tchau.